2013 é um ano especial. A Fundação Luís Fico faz 10 anos. Gostaria de pedir a todos que façam como nós. Conheçam o nosso trabalho e sintam-se socialmente responsáveis ao serem também solidários com as crianças do mundo. Visite o nosso site ou juntem-se a nós na nossa página do Facebook. Muito obrigado a todos.